Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIO ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá! Fala, piotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dando estreia ao Lio News. Brincadeira, galera. É um vídeo rapidinho que eu estou fazendo só para informar vocês que sim! Assassin's Creed Odyssey, o primeiro capítulo da DLC, o Destino de Atlântida, por nome Campus Elysius, está de grátis! Está de graça, galera. Está gratuito. Está para todo mundo pegar, velho. De hoje até dia 1º de setembro, você tem a oportunidade única de jogar a DLC Campus Elysius. A DLC que dá abertura ao Destino de Atlântida, que é o segundo arco de DLCs do game, sem pagar nada. Galera, esse episódio eu posso garantir para vocês que é imperdível. Na minha opinião, uma das ambientações mais ricas, mais bonitas, mais de cegar os olhos, né? Que a Ubisoft fez para o game Odyssey, tá? Não se deixe levar na ideia de que, pô, essa DLC mal tem história, que não sei o quê. Eu concordo, é verdade. Mas ela é uma delícia de jogar, pessoal. É uma delícia de jogar. Vale muito a pena e, de graça, como diz o ditado, né, mano? Se de graça tem injeção na testa, a DLC de Assassin's Creed Odyssey, a gente vai correndo atrás mesmo. Então, não perca mais tempo, tá? A notícia, ela surgiu a partir do Twitter, né? Oficial de Assassin's Creed Odyssey, nos contando sobre essa novidade. Se você entrar lá no site da Ubisoft, você tem as informações. Inclusive, galera, eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam ver certinho, tá? Mas é fato, podem entrar lá, podem baixar, joguem, se divirtam, tá? Espero que vocês gostem bastante do que vocês vão ver. E quem sabe, aí, futuramente, a Ubisoft já não coloca as outras DLCs de graça, né? Mas, meu, vocês sabem, a titia Ubisoft já está fazendo muito para a gente. Se vocês olharem, as versões de Assassin's Creed Odyssey estão com promoções absurdas, galera. Absurdas! Na real, o preço do game hoje, ele está muito abaixo do valor original. Só para vocês terem uma ideia, o preço da DLC, né? O preço da DLC inteira, os três episódios, está por R$ 38,45, galera. Meu, está lá embaixo, está lá embaixo. A versão completa do jogo, a versão full, a versão ultimate, está apenas por R$ 119,99. Então, eu costumo dizer que os games da Ubisoft, eles sempre estão em promoção. Basta você ficar de olho. E se você já quiser pegar os três episódios, meu, arrebenta, que por 40 contos você leva tudo para casa. Não quer? Quer dar uma testada antes? Vai baixar de graça! Não perca mais tempo, não! Fecha esse vídeo aqui. Opa! Fecha esse vídeo depois de deixar o seu like, pelo amor de Deus! Deixou o seu like? Beleza! Agora sim você vai, fecha o vídeo e vai jogar, meu. Pessoal, vale lembrar a vocês que amanhã, dia 27, está para sair uma baita atualização no jogo, tá? É o patch aí 1.5.0. E todo o detalhamento das mudanças eu coloco no link aqui embaixo na descrição para que vocês possam já consultar, tá? Mas de cara, galera, eu quero falar para vocês aí o que mais vale a pena para mim, né? Então, galera, é isso aqui. Para todos nós, na verdade. Pessoal, vejam só isso aqui. Fizemos mudanças para equilibrar a distribuição de experiências e drachmas no jogo. Então, galera, provavelmente aquelas missões, né, que vão dropar trocentas drachmas, trocentos pontos de experiência e tal, né? Aquele farm, o famoso farm, tá morto nessa DLC. Então, se vocês curtem fazer esse tipo de coisa, vão lá correr e tal, mano, de boa, vai lá, faz hoje, sem falta. Porque amanhã, com essa atualização, aparentemente, pelo que eu posso ver aqui, está claro que mataram isso, ok? E, bom, enfim, isso é uma discussão muito longa. Nós já fizemos vídeos sobre isso, cada um tem uma opinião, né? Mas o fato é esse. Vão lá fazer antes que perca a oportunidade, beleza? Outro detalhe, galera, que eu preciso comentar aqui com vocês, que caramba, meu, que alegria! Vejam só isso aqui. Finalmente, resolvemos um erro de tradução de crítico, quando a vida está baixa barra cheia na localização em português. Olha aí, galera, olha só o que vocês conseguiram fazer. Pois é, essa correção, né, é mérito de cada um de vocês que ajudaram a comentar sobre isso, né? Que me apertaram, pô, Calil, faz um vídeo sobre isso aí. Galera, é mérito de vocês. Essa correção está sendo feita graças à comunidade brasileira de Assassin's Creed Odyssey que se movimentou. E quero deixar meu muito obrigado especial aqui ao maninho Guilherme Sarda, velho, que trabalha na Ubisoft. Foi ele quem me ouviu, quem veio conversar comigo, na verdade. Aliás, né, sempre está à disposição de toda a comunidade Assassin's Creed. Sempre me ajudou, me deu dicas pra melhorar o nosso trabalho, né, junto à comunidade. Então, Gui, muito obrigado por ter nos ouvido, por ter levado, né, essa correção à frente. E tá aí, cara, fruto do trampo em conjunto. Obrigado, obrigado mesmo. Pessoal, aqui embaixo também, ó, temos corrigimos um erro de exibição de texto. Provavelmente, aqui não tá claro, né, mas acredito que seja aquele lance do Alexios aparecer como portadora da águia. Vocês lembram disso? Lá no painel de mercenários e tal. Então, amanhã, vamos dar uma olhada, ver se isso aí também foi corrigido, tá bom? Mas tô muito feliz porque essa questão do crítico realmente estava atrapalhando, né, estava atrapalhando, de fato, a galera que queria montar uma build. Nós fizemos vídeo sobre isso. Se você quiser ver, o card tá rolando aqui em cima. Está previsto pra chegar amanhã também o novo pacote no jogo, o novo pack do personagem por nome Pacote Icarus. Pela primeira vez, pela primeira vez, não vazou imagens, ninguém trouxe na web até o momento. Então, eu tô muito ansioso aí pra ser um dos primeiros a mostrar pra vocês amanhã, assim que sair. Meu, tô de férias, tô com tempo, acho que vai dar certo. E fiquem de olho no canal, fiquem de olho lá no Twitter também. Quem não me segue, segue lá agora, porque lá eu passo as primeiras informações de tudo que acontece no mundo de Assassin's Creed Odyssey, beleza? Contem comigo pro que deve é, galera. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho